Em 1921, ano do primeiro vício do Brasil no Campeonato Sul-Americano, não foi o bom futebol que foi o protagonista. O racismo foi o grande destaque. Depois de dar vexame na primeira edição do Campeonato Sul-Americano, a Argentina quis se redimir neste novo torneio em sua casa. Também participaram o Brasil, o Uruguai e o Paraguai. Infelizmente, o que ficou marcado não foi o desempenho dos jogadores, mas o exemplo de racismo no futebol e na sociedade que esse campeonato trouxe. Para entender um pouquinho melhor essa situação, a gente tem que voltar no tempo. Em 1916, a seleção brasileira fez sua segunda viagem à Argentina e um dos jornais do país retratou os brasileiros como macacos. A partir daí, popularizou-se o termo macaquitos. Para piorar o que não parecia possível ser pior, com o Campeonato de 1921 na Argentina, os governantes brasileiros se preocupavam com a imagem do país que a seleção iria levar. Há relatos que até o presidente da República da época, Epitácio Pessoa, se reuniu com a CBD, atual CBF, para recomendar que apenas jogadores de pele clara fossem convocados. Dessa forma, muitos craques não foram chamados, inclusive o Arthur Friedenreich, autor do gol do primeiro título continental do Brasil. Nossa seleção não conseguiu superar o ótimo desempenho dos argentinos e conquistou seu primeiro vice-campeonato. Os hermanos, por sua vez, terminaram com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. Legenda Adriana Zanotto